Cuidado com o cabelo pós-mechas. Bom, você que é loira, independente da técnica que você usa, quais os cuidados que você precisa ter depois de retocar a sua cor ou fazer aí a sua transformação? Vem comigo! Antes de tudo, quero me apresentar. Meu nome é Ellen Matias, sou cabeleireira e maquiadora há alguns anos e você que é novo, nova por aqui, seja bem-vindo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho de notificações. Isso é muito importante para o nosso canal crescer e atingir muito mais pessoas que tenham aí dúvidas de cabelo. Bom, aqui eu compartilho tudo sobre beleza, não só cabelo, mas a maioria dos vídeos acabam sendo com foco em cabelo, mas eu gosto muito de falar sobre maquiagem, cuidados com a pele, enfim, beleza no geral. Então, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com quem você sabe que também gosta de cabelo e ainda não conhece a gente por aqui. Deixar sua dúvida, porque muita dúvida que vocês deixam em comentários, em vídeos, a gente transforma em vídeo e responde vocês aqui. Então, é muito bacana vocês deixarem as dúvidas de vocês. Tem também o serviço da consultoria capilar, para quem não consegue sozinho cuidar do cabelo em casa, sozinho ou sozinha, né? Vem que eu te ajudo, é um serviço todo online, eu atendo de qualquer cantinho do Brasil, então a gente pode se falar de onde você estiver. É só mandar uma mensagem no WhatsApp que está na descrição desse vídeo que você vai receber todas as informações. Então, bora lá responder essa dúvida de alguém que deixou essa dúvida aqui comigo. Bom, fiz minha cor, fiquei loira, ou sempre fui, né? Sempre fiz minhas luzes e fiz meu retoque. Como cuidar dessa cor, né? Dessas mechas, dessa cor clara, desse loiro, depois de ter feito a cor? Bom, tem vídeo aqui no canal já explicando como preparar esse cabelo para passar pela descoloração. Então, você que ainda não viu esse vídeo de como preparar, vai lá, dá uma olhada nesse vídeo que eu explico tudinho. Mas e o pós? Pós-mechas? O que fazer com o cabelo? Intensifico na reconstrução? Sigo com o meu cronograma, com o meu rodízio de shampoo? O que que eu faço? Então, essa foi a dúvida que a Elifran deixou aqui pra mim. E eu achei bacana trazer essa dúvida, porque tem muita loira que me acompanha aqui no canal e que eu sei que tem muita gente nova aqui que quer saber sobre esse assunto. Bom, gente, sim é importante ter aí esse tratamento de reconstrução no seu cronograma capilar e rodízio de shampoo, tá? Não é reconstrução só através de mechas e sim também através do parzinho de shampoo e condicionador. Então, você foi, fez a sua cor, ficou lindo, maravilhoso, lá no salão, voltou pra casa e agora? Qual o primeiro tratamento que eu vou fazer? Eu vou fazer um cronograma de hidratação ou nutrição ou reconstrução. Qual é o melhor tratamento logo após as mechas, quando você vai lavar o seu cabelo em casa, sozinha lá, né? Sem pensar no que fizeram lá no salão. Porque no salão, geralmente, quando se é feita essa cor, essa descoloração, automaticamente eles já fazem um tratamento, selam essa cutícula, entregam aí tudo que um cabelo com descoloração precisa. Mas em casa, o que fazer em casa? Sim, você precisa seguir com o seu rodízio de shampoo e o seu cronograma capilar bonitinho, com todas as etapas que o seu cabelo precisa, hidratação, nutrição, reconstrução e coloridos são essenciais. Mas a primeira vez que você for lavar o seu cabelo em casa, você precisa de uma reconstrução. Para devolver tudo que realmente foi tirado e o que faltou um pouquinho, às vezes, lá do salão. Porque, como eu falei, eles já fazem um tratamento intenso, pós-mechas. Mas em casa, você fazendo mais uma reconstrução, assim que você for lavar a primeira vez o seu cabelo em casa, você vai deixar o seu cabelo ainda mais forte, mais saudável. Depois dessa reconstrução, você vai fazer o tratamento completo, shampoo, máscara, condicionador. Se você tiver linha completa, faça linha completa nesse dia, para realmente ter aí todos os benefícios dessa entrega da reconstrução. Feito isso, depois disso, o que fazer? Aí você segue sua vida normal, do seu rodízio de shampoo, do seu cronograma capilar, máscara uma vez na semana, entendendo que cada tratamento tem o seu, como que eu posso dizer, a sua individualidade. Então, cada tratamento é importante ter. Ah, preciso fazer mais reconstrução e deixo de lado hidratação. Ou, preciso de mais nutrição e deixo de lado reconstrução. Não, gente. A gente precisa de um pouquinho de cada, para que, somando tudo, o cabelo fique completo, né? Com todas as necessidades dele feitas, entendeu? Então, pensa como um prato de comida. Como os nutricionistas sempre falam, que um prato saudável, quando a gente vai montar o prato, tem que ter ali todas as proteínas, legumes, verduras, carboidratos. Então, pensa nos tratamentos como esse prato de comida. Um pouquinho de cada coisa, onde, somando tudo, vai nutrir e deixar tudo bonitinho, tudo perfeitinho. Bom, loiras que têm o cabelo mais tons com tons mais frios, inclua uma linha de cuidado que não deixe amarelar. Não deixe amarelar para depois incluir essa linha, né? Vamos pôr um shampoo roxinho para desamarelar. Não, gente. Você já coloca no seu esquema uma linha assim que você fez a sua cor. Então, assim, tem uma cor, um loiro frio. Você não vai deixar esse frio desbotar ou começar a amarelar para você incluir esse roxinho no seu esquema. Já comece com esse cuidado assim que você faz sua cor. Claro, você que tem um loiro mais para um quente, um dourado, uma cor que não tem essa necessidade do roxinho, tudo bem. Mas você que tem esse loiro mais frio, que precisa desse cuidado além, é importante ter, além da linha de coloridos, uma linha aí que vai te trazer esse cuidado para que esse loiro frio não amarele e não desbote. Então, acho que eu respondi aqui a dúvida, né? Bom, Eni, sim, segue com o cronograma e assim que você faz a sua cor, a sua mecha, o primeiro tratamento em casa é um tratamento reconstrutor. Depois disso, você segue a vida. Aí tudo vai depender da sua frequência de lavagem. Enfim, cada caso é um caso. Então, se você tem muita dúvida e aí sozinha não está conseguindo de jeito nenhum organizar o seu esquema ou não consegue comprar os produtos certos, não consegue identificar qual o seu tipo de cabelo para fazer a compra certa para você, né? Aquela compra realmente que vai fazer sentido para você não jogar dinheiro fora, porque muitas das vezes nas consultorias a gente acaba vendo pessoas que têm muita coisa que às vezes nada daquilo serve para o cabelo dela. E isso é bem difícil, porque, né, a pessoa gasta dinheiro e no fim, às vezes não é aquilo que ela precisava. Às vezes ela precisava de uma coisa muito mais simples, muito mais básica, muito mais, enfim, né, para organizar. Então, é isso que a gente faz na consultoria. A gente organiza, eu vou ver tudo o que você tem em casa, assim, o que você tem serve, o que você tem não serve, o que está faltando. Então, você que está aí com muita dificuldade, né, ouviu, ouviu, ouviu falando, mas ainda não sabe o que fazer, vem fazer uma consultoria, gente, porque é um serviço muito personalizado. Então, eu vou organizar e vou montar aquilo que o seu cabelo precisa para você, ou para tirar ele de uma situação, ou para preparar ele para alguma outra situação, entendeu? Então, cada caso é um caso. Bom, é isso. Eu acho que ficou bem respondida a pergunta aqui, a dúvida da Aene. Quero muito agradecer a todo mundo. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Beijo e até mais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus